Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento, por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar, e o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha nossa estrela, lula lá, renasce a esperança, lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade, lula lá, o Brasil merece outra vez, oportunidade, pra sorrir, que brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, lula lá, renasce a esperança. Lula lá, com dignidade, lula lá, o Brasil merece outra vez, oportunidade, pra sorrir, que brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, lula lá, renasce a esperança, lula lá.